Bom, vamos lá fazer então um pequeno vídeo sobre a edição, a edição em Lightroom e depois passamos para Photoshop. Aqui eu já fiz, estou na biblioteca, já passei algumas fotos, as fotos que nós fizemos hoje. Pronto, vamos tentar escolher aqui uma, eu já escolhi aqui esta, uma vertical para nós editarmos e para vos dar umas pequenas luzes sobre a edição deste tipo de imagem. Pronto, uma qualquer. Vamos passar para aqui, para a revelação, dentro do Lightroom. Pronto, e temos aqui a nossa fotografia com a Via Láctea aqui ao fundo, reparem, pronto, eu visto o ISO utilizado foi 1600, 17mm, R4, 30 segundos. Não sei se eu utilizei 30, se eu utilizei, já acho que sim. Pronto, como veem, o foco está razoável, não está bem, bem, bem a 100%, mas ficou algo razoável. E como veem também aqui, aquilo que eu vos dizia, relativamente aos segundos de exposição, e aqui com os 30 segundos nós já verificamos aqui claramente o arrasto das estrelas. Olha aqui, faz com que depois a foto não fique totalmente nítida, portanto perde a nitidez e fica arrastada. Bom, de facto está aqui uma foto boa. Vamos começar com o início. O início então, podemos começar pelo enquadramento. Se falharmos alguma coisa do enquadramento, podemos virar a foto, podemos colocar como quisermos, se ela estiver com o desnível, com a linha do horizonte mal colocada, podemos também aumentar ou diminuir. Pronto, aqui ela está bastante bem proporcional, a foto, portanto lembrem-se da linha dos terços, tem aqui este terço inferior ocupado pelo Light, e depois os dois terços, o médio e o superior, este médio aqui com esta zona de luz e o ifr e o superior com a zona depois já de céu, mais profundo. Vamos fazer aqui um clique e temos já a foto em si. Se nós clicarmos aqui no automático, o que acontece é isto. Portanto, a foto vai, o Lightroom que nos diz é como é que a foto ficaria bem para ele. Então, umas vezes resulta, outras vezes não. O que é que aconteceu aqui? Portanto, ele colocou luminosidade em toda a foto, portanto veem aqui os ajustes que ele fez. Ele colocou, aumentou a exposição em mais 2.6, aumentou os brancos e aumentou as sombras em mais 11 e retirou-lhe um pouco de realce à foto aqui em menos 19. Não mexeu em nada e não mexe, normalmente no automático não mexe nem claridade nem vibração, já lá vamos. Mas vamos retirar isto, vamos desfazer esta ação do computador porque não gosto de coisas automáticas, prefiro fazer eu e fazer aos poucos. Dentro da edição nós temos várias possibilidades, portanto temos a possibilidade de compor a foto como um todo, e é o que eu estou aqui a fazer, portanto podemos tirar a realce, podemos colocar, reparem as alterações que nós estamos a fazer na foto, é mais ou menos aquilo que o automático fez relativamente à foto em si. Eu exagerei menos, mas se quiser, se se puser aquilo no mais 2, portanto vamos mais ou menos ter aquilo que o computador fez por nós. O que é que ele fez e o que é que eu não gosto aqui relativamente a isto? O céu está a ficar muito estourado, está a ficar com muita luminosidade e isso também induz o aumento do ruído, e eu a luminosidade não a quero num todo, quero sim é aqui na Via Láctea onde ele deve aparecer. Depois aqui também ficam um pouco estouradas as luzes da cidade, e aqui neste primeiro plano, reparem o ruído na sombra que é muito mais exagerado propriamente onde tem luz, e o que acontece é que começa a aparecer aqui este primeiro plano, que eu não o quero visível, porque fica também azulado e fica com um aspecto péssimo, porque não só o foco não ficou muito bem, como também o ruído é demasiado e quando nós puxamos um bocado pelas sombras para compensar, estas sombras ficam azuladas e ficam mal. Bom, portanto, vamos retirar aqui a luminosidade, vamos retirar um bocadinho aqui, e em vez de tratarmos a foto como um todo, vamos então tratar a foto aos poucos, vamos tratar com algum controle. E como é que fazemos isso? Para fazermos isso, temos duas possibilidades, temos aqui o pincel, pincel de ajuste, onde nós fazemos ajustes onde nós quisermos, mas isto faz com que o nosso nível de controle seja muito pouco, e notam-se as distâncias, portanto, vejam que sempre que nós pintamos com o pincel alguma coisa, ele nota-se demasiado, portanto, fica aqui muito pouco natural. Então, eu não uso muito pincel, a não ser em situações específicas, e para a frente já vamos utilizar. Temos aqui esta opção, que é a opção de degradê, portanto, do graduado, e o que é que isto faz? Basicamente é isto, nós começamos em cima, e sempre com o dedo num rato, nós fazemos aqui, tipo, uma seleção, e vamos selecionar aqui a parte de cima do céu. Podemos colocar isto como quisermos, podemos inclusive arrastar na totalidade este degradado, e o que é que isto vai fazer? Reparem que isto vai mudar apenas a zona que eu tenho selecionada. Estão a ver? Só vai selecionar esta zona aqui, até aqui, mais ou menos, portanto, do céu. E o que é que eu vou fazer aqui? Portanto, à partida, não vou dar muita luminosidade, vou dar um bocadinho só, porque eu vou me interessar até mais por estas zonas escuras. Vou adicionar um bocadinho de contraste, e vou colocar aqui um pouco de realce. Reparem, o realce vai subir as altas luzes, e nas sombras, portanto, vou tirar aqui um bocadinho de sombra, menos doce. Na claridade, na claridade sim, vou subir a claridade para 73, 65, e a saturação subir lá um pouco. Aqui, no balanço de brancos, vou colocar o balanço de brancos um pouco mais para o azul. Estou a ver a diferença já. Nós podemos ver as diferenças aqui, de algum lado, que agora... Espera aí, já vamos lá. Podemos ver as diferenças faltas. Portanto, esta aqui já está, e agora a mim interessa-me fazer aqui uns ajustes na parte de baixo. O que é que eu faço? Pois, muito simples, temos esta máscara aqui, e vamos fazer outra aqui em baixo. Ok. E aqui sim, eu já vou apenas tratar desta parte de baixo. E desta parte de baixo, eu não quero tanta claridade, quero menos. A saturação pode ficar igual. As sombras, eu posso subir um bocadinho, mas reparem o azulado aqui já aparecer. Portanto, eu das sombras não quero muito. Vou retirar aqui o máximo, para retirar também o ruído à foto. Vejam, aqui, nesta zona, podemos fazer o zoom. E se eu colocar assim, o ruído diminui bastante. Portanto, ele fica menos visível ali, é só visível aqui na água, e aqui já podemos... Nós podemos tratá-lo com mais facilidade. Vamos aumentar aqui um bocadinho a nitidez. E mais nada. Portanto, neste momento, o único que queremos... Vamos aumentar aqui um pouco só a exposição. E eu não quero que ele aumente ali aquelas altas luzes. Portanto, quero só aqui em baixo na água. Isso, assim. Portanto, também não quero que ele aumente ali. Assim, ok. Pronto, muito bem. Reparem, já temos as fotos. Vamos colocar ok. E vamos colocar lado a lado a foto como estava antes e agora como está. Obviamente, não vai ficar assim. Vamos ainda fazer alterações. E as alterações que nós vamos fazer é agora sim, então, na foto ou na totalidade. Vamos aumentar aqui um bocadinho a claridade. Não vamos fazer na totalidade. Não, peço desculpa. Agora sim é que vamos utilizar aqui este pincel. E o pincel, o que vamos fazer é... Vamos retirar tudo. Vamos colocar tudo a zeros. Que é para ele não nos dar alterações. Vamos pôr um novo. Isto tudo a zeros. Isto não é zero, se tem seis que eu já tinha no outro. Portanto, colocamos tudo no zero. Ok. Depois isto vou fazendo aos poucos. Suponham que está tudo no zero, ok? À partida está tudo no zero. E no pincel, então, eu vou pintar. Vou pintar um pouco. Aqui, esta zona aqui da Via Láctea. Pronto. Ok. Vocês agora não viram o que é que eu pintei. Mas isto está pintado. E como é que eu posso ver isto? Vamos aqui. Mostrar sobreposição de máscaras selecionadas. Eu ponho um vistozinho e o que acontece? Ah, vai ver? Aparece ali. Aparece aqui pintado aquilo que eu selecionei com o pincel. Obviamente, agora, para vermos as alterações que vamos fazer, vamos ter que tirar isto outra vez. E assim, agora sim, vamos começar a trabalhar. Vejam, reparem, nós temos de fazer isto com muito cuidado, porque isto, de facto, altera bastante a fotografia e o pincel. E há aqui umas zonas onde se nota essa alteração. Portanto, vamos aumentar aqui um bocadinho a exposição. Vamos aumentar o contraste. Vamos pôr aqui um pouco. O realce, talvez, já não posso dar, porque se nota muito. Vamos dar só assim um bocadinho de realce. As sombras, vamos tirar um bocadinho também das sombras. Claridade, sim. É aqui, sim, é que nós vamos dar bastante claridade. Vamos pôr assim. Isto é ao gosto. Ao gosto, depois vocês podem fazer. E aqui podemos alterar um bocadinho a temperatura da cor. Se bem que aqui não mexe muito, porque é muito personalizado. É muito individualizado só nesta parte. E quando mudamos a cor, convém mudar do céu na sua totalidade. Como bem, ele está um bocado azulado demais. Nós vamos ter que corrigir isto. Pronto, vamos pôr aqui um bocadinho de nitidez. E, à partida, vamos fechar, porque esta zona aqui, da Vila Láquia, já está mais ao meu gosto. Portanto, está mais visível. Podemos também, depois, mexer um bocadinho na foto da sua totalidade, para ver. Podemos dar mais um bocadinho, podemos desenhar um bocadinho. Podemos subir aqui um bocado mais as sombras. Podemos tirá-las, conforme o nosso gosto. Estão a ver, se calhar até gosto mais um bocadinho assim. Podemos dar mais contraste, podemos dar menos. Eu não gosto muito de dar muito contraste nestes tipos de fotografias, mas podemos dar um pouco aqui, olha, então não fica mal de todo. Pronto, e podemos também mexer aqui na temperatura da cor, na totalidade da foto. Mas, como veem, fica um bocado estranho. Portanto, eu não faço isso. O que eu faço é, vamos tentar colocar como estava antes. Olha aqui, já nem me recordo. Pronto, ok, mais ou menos assim. O que eu faço aqui, sim, é, eu volto aqui a este... Este, não é este, é este. Eu volto ao meu degradê, ao meu filtro degradado, e vou colocar aqui menos azul na fotografia, porque parece-me que foi demasiado. Pronto, deste lado aqui fica mais... menos o céu azul, porque parece-me que foi demasiado há pouco. Então, o céu azul que pusemos, e pode ficar um bocado estranho também, se ficar muito azulado do céu, não é? Pronto, agora assim, talvez fique assim melhor. Não foram alterações de montra, mas foram aqui umas alterações itas. Ok, vamos poder tirar um pouco de saturação. Também não interessa muito. Ok, e vamos fechar. Portanto, vamos ver como tínhamos a foto antes. Portanto, isto é o original, e esta agora é a foto já com a edição, ou com alguma edição. Reparem na mudança, que é radical, é muito profunda. Portanto, é muito profunda. Estas fotos têm mesmo que ser feitas com edição. Portanto, voltando, ainda o nosso trabalho não está concluído. Vamos dar aqui um pouco mais de liberação à cor, que é para ele retirar um pouco mais de cor. E depois passamos aqui para a parte da nitidez e da redução do ruído. Como veem a foto, já por ela com o ISO alto aparece algum ruído, portanto, e nós depois de editarmos, ela ainda aparece com mais ruído. Portanto, vamos clicar aqui na luminância, e vamos colocar a luminância assim, mais ou menos aqui entre o DIU, e estão a ver a diferença que existe no ruído. A foto fica um pouco mais plástica, é verdade, perde um pouco de qualidade, mas sempre ficará melhor do que com o ruído. Pronto, basicamente é isto. Eu não fiz aqui as correções de perfil, também vocês podem ativar as correções de perfil, vejam a diferença. Normalmente o que eu faço é ativo sempre as correções de perfil antes de começar a edição. Portanto, vejam aqui nesta foto nova, por exemplo, esta é a outra, eu ativo logo a correção de perfil, ele faz a correção de perfil, e depois, sim, é que começamos a edição. Pronto. Muito bem, ficámos aqui então com a imagem final desta edição de fotografia em Lightroom. Passaremos depois num próximo vídeo para a edição da fotografia da Via Láctea em Photoshop. Espero que tenham gostado. Até já.